A gente tem um problema de taxas relacionadas envolvendo a taxa de variação da abscissa de P e a taxa de variação do lado MQ desse nosso triângulo, beleza? Então, veja só, temos que relacionar essas duas taxas de variação, a taxa de variação do lado MQ com a taxa de variação da abscissa, certo? Da abscissa de P, beleza? E como é que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai ter que, de alguma forma, descrever como esse lado aqui está variando. Observa que esse lado MQ está no eixo X. Então, você vai ter que obter a coordenada XM e a coordenada XQ, as respectivas abscissas. E esse seu comprimento MQ vai ser justamente a abscissa em Q menos a abscissa I em M, beleza? Observe uma coisa daqui, essa tua abscissa em Q é um ponto que pertence tanto a essa reta tangente quanto pertence também a tua parábola. E a equação dessa sua reta tangente você consegue obter, já que você tem a função aqui parabólica, função quadrática, quer dizer. E essa sua abscissa de M também é fácil de você obter, já que essa abscissa de M vai ser justamente a interseção desse ponto P, quer dizer, a interseção da reta tangente com a parábola, tá? Veja aqui, XP e XM são iguais, ok? Então, você dá uma pausa, tenta obter XQ, tenta obter XM, faz a diferença. Quando você obter essa expressão aqui, aí você faz o processo de derivação com relação a T, beleza? Dá uma pausa, tenta resolver e se não conseguir, volta para cá. Então, vamos lá. A gente quer calcular o valor de MQ, que eu sei que vai ser XQ menos XM. Vamos obter primeiro aqui, XQ. O que a gente observa, pessoal? Que o ponto Q é um ponto que está na reta tangente. Qual é a equação dessa reta tangente? Ora, Y menos Y₀ é igual a F' de X₀, de X menos X₀, equação da reta tangente clássica, beleza? A nossa função F é menos X² mais 1, menos X². Então, F' de X é dada por menos 2X, portanto, F' de X₀ vai ser menos 2X₀. E aí, a equação da nossa reta tangente vai ser Y menos Y₀ é menos 2X₀, de X menos X₀. Bom, e aí, Y vai ser da forma Y₀ menos 2X₀, de X menos X₀. Então, isso aqui, pessoal, é o quê? Isso aqui representa o formato do ponto que pertence à reta tangente. Todo ponto dessa reta tangente tem que ser da forma X₀, Y₀ menos 2X₀, de X menos X₀. Só que, como a reta é tangente, um ponto que pertence a essa reta também pertence à parábola. E como é que é o formato de um ponto que pertence à parábola? É X₀, 1 menos X₀². Então, aqui, todo ponto que é dessa forma que pertence à reta tangente também vai ser dessa forma aqui, porque ele também pertence à parábola. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o X₀ é o mesmo, ele não muda, perceba. Nós vamos pegar esse valor aqui, o menos X₀², que é justamente a ordenada do ponto da parábola, e substituir aqui. Então, vamos lá. Então, vê só. Todo ponto que está na reta tangente também está na parábola. Então, eu vou pegar essa equação que a gente achou aqui e substituir esse nosso Y justamente por um menos X₀². Por quê? Porque é um ponto, esse ponto aqui, também é um ponto que está na nossa parábola. Beleza? Então, Y₀, na verdade, Y₀. Eu vou pegar esse nosso ponto aqui e substituir no nosso Y₀. Beleza? Então, com isso, a gente vai ficar que Y é igual a 1 menos X₀², menos 2X₀, X menos X₀. Portanto, Y será igual a 1 menos X₀², menos 2X₀ vezes X, mais 2X₀². Então, Y é da forma 1 mais X₀², menos 2X₀ vezes X. Então, essa equação que a gente acabou de achar aqui é uma equação que representa um ponto que está tanto na parábola quanto na nossa reta tangente. Beleza? Agora, vê só. Quem vai ser XQ? Bom, um ponto XQ, como ele está no eixo X, perceba que ele vai ter que ser da forma XQ e Y igual a zero. Então, dessa nossa equação aqui, o que a gente vai ter? Ele vai ser zero é igual a 1 mais X₀² menos 2X₀ vezes X e que, portanto, nós vamos ficar com 2X₀ vezes X é igual a 1 mais X₀², ou seja, dividindo por 2X₀, X vai ser dessa forma. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é justamente a coordenada XQ, a nossa abcissa. A gente só conseguiu obter a abcissa porque a gente achou a equação que representava os pontos que estão pertencentes tanto à parábola quanto à reta tangente. Agora, vamos fazer a mesma coisa para obter o X₀². Só que você observa que, para X₀², é muito mais simples. Por quê? X₀² é justamente esse ponto P de interseção à nossa abcissa. E a abcissa para esse ponto de interseção vai ser somente o nosso X₀. Beleza? Então, o nosso X₀ é justamente o nosso X₀. Então, aqui praticamente a gente finalizou o problema. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer aqui essa subtração e fazer a derivação. Então, XQ menos X₀ vai ser 1 meio de X₀ mais 1 sobre 2 vezes X₀. ou seja, MQ vai ser 1 sobre 2 vezes X₀ menos 1 meio de X₀. Beleza? Então, finalmente a gente obteve aqui a nossa expressão. O que é que a gente precisa fazer agora? Derivar com relação a T. Então, derivando essa expressão com relação a T menos 1 meio de 2X₀² vezes derivada aqui de X₀ com relação a T Beleza? Implicitamente, né? menos aqui a derivada, 1 meio da derivada de X₀ com relação a T. Ok? Agora é só a gente substituir. Porque ele disse aqui para a gente que a taxa de variação da abcissa é 2. Então, vamos substituir D de X₀ por 2. E esse nosso X₀ aqui vai ser justamente 1 sobre raiz de 2. Então, finalmente, isso implica que a taxa de variação que a gente vai obter vai ser igual a menos 1 sobre 2 de 1 sobre raiz de 2². vezes 2 menos 1 meio vezes 2. Chegando, então, no valor final de menos 3. Ok? Então, você vai ter aí que esse seu lado, né? Digamos assim, a taxa de variação dele é negativa. Ele vai diminuindo aí com o passar do tempo e a gente fica com a nossa letra C. Beleza? Problema bem legal envolvendo aí conhecimento de geometria analítica juntamente com cálculo. E aí E aí E aí E aí E aí